É hora de matéria pura aqui no Feminíssima. E a matéria pura, como vocês sabem, toda semana nos traz soluções para a saúde, bem-estar, não é, Karen? E para a beleza também, não é? Para a beleza também. Dessa vez, né, Carmen, o que eu pensei? Sol, mato, piscina e os cabelos. Meu queridinho tá ali, ó. Como é que ficam esses cabelos, né, Carmen? Eu morro com esse produto. Tu sabe, assim, até eu já tô passando ele, tá fazendo a hidratação para que meu cabelo venha mais forte. Claro. Né? Com mais vigor, mais iluminado. Então tu sabe, tu é fã do produto. Sou. E é impressionante o poder que esse produto tem e como ele rende, não é, Karen? Ele rende muito. Vamos mostrar aqui. Né? Ele é uma máscara capilar, Carmen. Isso. Que vem com... Ela vem com hemisqualana, ela vem com vitamina C, ela vem com queratina. Ela é maravilhosa. Então, o que que ela faz? Ela hidrata todo o nosso cabelo. Ela protege o cabelo desse mar, dessa piscina, desse sol excessivo. Ah, qual é o problema do sol? O sol queima também o nosso cabelo, assim como queima a nossa pele. Então, um cuidado que a gente tem que ter. Além, assim, ó, da sedosidade, da maciez, o que é o brilho que dá no cabelo. Maravilhoso, né? Gente, eu desde que descobri esse produto aqui da matéria pura, eu não deixo de usar. Porque eu amo, e eu tive muito problema com o cabelo. Tu sabe que eu tive aquela quebra química horrível no cabelo. E foi muito ruim, né? Muito ruim, e o cabelo ficou muito ressecado. Sim, e a gente sabe que faz todo o tratamento. Isso aqui foi muito bom pra mim. E tu sabe, ele dá todo um vigor, ele fecha o fio, ele consegue dar um brilho. Além do que, outra facilidade dele, a gente pode passar antes de ir pra piscina e pro mar. Então, faz uma proteção do cabelo, deixa ele bem bonito, pra depois quando tirar. Ou então, passa uma vez por semana, ou depois de lavar. Ele tem várias ações. E com essas ações, lógico, quanto mais a gente usa, mais sedoso ele fica, mais iluminado. A gente passa uma quantidade de uma moedinha. Isso, é muito pouco a gente. De uma moeda de um real, e tu já sente ele. E isso que eu tenho cabelo comprido. Isso. Imagina. Eu que tenho pequenininho, assim, bem pouquinho, ele já rende muito, né? Bem, é, ele dura, pra mim, e dura, eu acho que um mês, né, Karen? E tu sabe que tem gente que usa uma vez por semana, só pra manter o cabelo, que não usa toda a lavagem. E mesmo assim, Carmen, tem um efeito maravilhoso. Maravilhoso. O hemisqualano deixa com que dê essa seduzidade. A gente passa a mão no cabelo, ele fica macio, ele fica gostoso, né? É. Então, isso que a gente trouxe, assim, como proteção desse verão que a gente tá tendo. Que tá um verão quente, bom. Que tá todo mundo aproveitando muito essa praia, agora pós-covid, que pode reunir, pode sair, pode ficar no sol. É o primeiro ano que tá todo mundo solto. Aham, e bem solto. Então tem que se proteger, né, Karen? E assim, ó, gente, claro que a gente sempre adquire os produtos da Matéria Pura com toda a confiança, porque lá nós somos atendidos só por farmacêuticos, e eles nos orientam no uso. E assim, ó, Karen, quem mandou tu trazer esse aqui de e-mail? Não, vai ver o que ficou. Quer conhecer a Matéria Pura? Vai ali na Cristóvão, quase com a Doutor Chimóteo, ou então entra em contato pro WhatsApp com as gurias. Não perca tempo indo na farmácia de manipulação mais próxima da sua casa. Já liga direto pra Matéria Pura, que ela vai até você. Isso. Uma de nossas farmacêuticas atende você. É isso aí.